Falei uns poesão e só Calma Davi Estrafício Eu sou Edson, agora vou fazer a prece para encerrar E aí o próximo senhor Ah, nós já posso de uma hora, mas até duas Não é por causa do... Posso escrever aqui o bloco e não pôs o nome É, vai ser 21, né, a sequência Parei aqui Aí vai ser 21 É Hoje Hoje é 17, né Vou fazer uma prece É, tem que marcar Só uma porção, viu, né É Deixa eu ver aqui, ó É, mas não Mais uma porcada aqui e sai frio Não tem prece, né Não, não tem Se der certo amanhã, nós estamos aqui de novo Ô, velho, faz a prece Que Jesus abençoa todos hoje e agora e sempre Muita paz, muita paz Muita coisa, bicho Agradecer mais um momento Os salvos do Senhor e Deus, Senhor Santo Não me trazer a paz Diz Jesus Minha paz vos deixo Minha paz vos dou Eu não vos dou a paz do mundo Eu vos dou a paz de Deus Que o mundo não pode dar Não se turbe o vosso coração Nem se receio Eu estarei convosco todos os dias Até o fim do mundo Glória a Deus nas alturas E paz às criaturas da boa vontade Deus Deus está presente Viva Jesus em nosso coração Que assim seja Obrigado Pede uma orientação pro senhor mesmo E pra mim Não Você É pra nós dois Pede uma primeira pro senhor Pra mim É Misturou os homens lá agora Agora misturou É Vê o que que eles vão falar pro senhor E depois Depois o que Não, tem O que que eu falo pra essa mulher O que que eu falo pra sua mulher Não, pera Não tô brigando Eu entendi De mim é o seguinte Ó De mim é o seguinte Esse é o rimo Falando Tão muita gente Tem polícia Tem de tudo Vigiando Uma coisa assim ó É uma coisa Como diz Um lá falou Esse não tem jeito Lá no fim ele falou Falou pra mim Esse não tem jeito Né Ela acha bom Não, mas deixei de falar Olha Agora eu tô sem Não, não, peraí Termina Fala à vontade Só isso Não, eu não falo Não, tá bom Ó Eu quero que o senhor entenda o seguinte Vou aproveitar Né O senhor tem um problema pessoal E tem um problema dentro de casa Vamos falar assim E Na idade que o senhor tá A experiência mediúnica que o senhor tem Ou seja Às vezes o senhor cobra do menino Que tem Sei lá Quinze anos Uma Uma postura Perante a vida Que o senhor não tem até hoje O senhor entendeu Então Olha como é que fica O senhor tá cobrando Tô fazendo uma comparação Se tiver errado Depois o senhor me corrija O senhor quer que o menino Tenha uma postura Perante a vida Nós estamos falando já De postura mediúnica O senhor Ela A Eliana Evangelica Ela falou assim Eu tenho dois filhos endemoniados Não é dois filhos endemoniados Tem dois filhos Com o mesmo problema que ele tem São médium Só que ele 70 80 Ela vai Pedrada 83 84 anos Não tem educação mediúnica E quer cobrar do menino Uma coisa Que o senhor mesmo tem dificuldade Ah O senhor entendeu Então assim É só pra raciocinar Eu sei Mas ela não entende Eu entendi Você acompanhou Os seus filhos precisam Leandro presta atenção Os seus filhos precisam de Entender o que está acontecendo com eles Então analisa a situação dele Com 84 anos A dificuldade de ter esse equilíbrio Que a gente já tinha comentado Certo Então Olha a necessidade dos meninos Agora Quem que vai dar direção É a própria pessoa Mas você não pode negar pra eles Esse tipo de orientação Que você não vai ter lá Na igreja evangélica Você me perdoa Entendeu Então Se eles puder participar bem Se não puder A gente faz uma prece pra eles Mas tem que ser por esse caminho Tá Agora pra mim Pra mim Fala pra mim O que que eu tenho que Resolver minha vida Bom Não sei se vai dar Não A vontade Dá as cacetadas Que precisar Nossa Mas não tem nada a ver com a sua vida Não Mas fala a vontade Vamos ver É falar Bom Pois o aviso Não fala o que eu falei Não É o que for Tadinho Ah Bem dentro É tão confuso Fala confusão Então eu cheguei Olha bem De cara De cara Eu não sei Eu vi um Um cara Com uma arma Desse tamanho Olha bem Que não tem nada a ver Com a vida Não Mas tudo bem É a arma É revólver Não Espada É Não Uma pingada Pronto aí É uma arma Comprida Pronto E violência Aí Já descobri o que que foi Você foi na guerra Você pode ir por uma guerra Fez tudo Você arrependeu demais Tá entendendo como é Que é o negócio As bombas Eu tô vendo Aí você saiu Correndo Mas sério Saiu correndo Pensando Estava vivo Não Quem saiu Foi o seu espírito Eu morri na guerra Participei da guerra E morri na guerra É morreu na guerra Isso Aí você veio atrás Assim Tô num lugar Uma casa bonita Bonita não Um lugar difícil Muito difícil E você ficou lá Muito tempo Deitado na cama Lá Vindo as estrelas Sem fazer nada Bem Passou Achando que tava Escondido os inimigos Hein Achando que tava Escondido a guerra Você tava assim Sem saber o que que é É desencarnou Passou um lugar Tranquilo Ficou lá Na outra hora Você não vai saber É da minha hora O que que é Não entendi Então aí É tô vendo o céu Tô vendo as estrelas Tô vendo você Sentava assim Sentava não Você saiu de sua cama Eu lembro que meu pai Quando eu via Era de azul Todinho Eu sentava de branco Sentava de branco Como se fosse um enfermeiro Mas não era enfermeiro não Era uma roupa branca Quase que de mulher Mas não tem nada a ver É aquela Aquelas lençolzão Que era É isso É Oxa vida Essa turma aqui Me pega no pé do ouvido Esquenta Esquenta não Toca o barco Quem tá com o homem lá em cima Acabou Então é o seguinte Aí teve uma porção de coisas E tava uma confusão na terra E tava uma confusão lá em cima também Aí eles convidaram a ser Não sei pra que Aí você saiu Ah, que é isso Não, fala o que for pai Depois eu vou analisar Confusão lá em cima Confusão na terra Que era época de guerra Foi assim Foi assim É confusão, claro É pessoal É pessoal Confusão pessoal Não sabia se tava desencarnada Não sabia se tava desencarnada Aí você viu uma mulher Uma mulher pegou Olha bem Uma mulher entrou numa vassoura Era uma feiticeira E voou de vassoura No seu pensamento A sua vida e você viu ela Aí você pensou Mas por que eu não posso fazer isso também, né? Aí conversa Vai, conversa Vem, tal, tal Eles falaram pra vocês Que você não quer Não quer voar Nascer outra vez Ah, nascer Você não quer nascer num lugar Com paz Assim, 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 né? Você vai ser um cara Você vai ser um cara Pregador de evangelho Você vai ser um cara É... Ih, não, não entendo isso não Não, pode tocar É Aí Continua terminando Vem, vem Não sei quem Que eu não vou ver nem Eu faço A questão de ver ninguém Só vou falar os casos Você olhou bem assim A terra tava muito longe A distância da terra Por onde você tava Tava muito grande É o infinito Que nós vemos, né? Aí Apareceu mais Três ou quatro elementos Pra te ajudar Então Você foi Reencarnar E eu não vou ver mais não Tchau Não, pode continuar Eu já tive Orientação nesse sentido Eu só quero ouvir do senhor Continua Não, mas aí é que vem Continua E aí Reencarnar Nessa ou já na anterior? Não, não Aí não sei Não, continua Não para Continua Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa Teve uma vez Que eu fui lá no doutor Alonso E eu ouvi ele comentando Com outra pessoa Pode ser que eu ouvi errado Porque eu já reencarnei Com o padre Já reencarnei com o pastor E falhei Você entendeu? Então é por isso que eu queria saber Essa proposta Que eu ia falar Então a informação Tá mais ou menos certa Tá, olha Não, só que é isso Não, continua Falou a vontade Eu tenho Não sei como é que eles falam Presta atenção Presta atenção Da sequência Eu quero que o senhor entenda o seguinte Isso tá relacionado a hoje Ou tá relacionado a essas vezes Que eu falei Tudo igual Tá tudo junto Aí você veio numa Que eu acredito Ter vindo até pastor Ter vindo até Não foi nenhuma Em duas Teve uma vez Que eu fui no centro espírita E tinha Uma senhora Sentada do meu lado Aí Foi recebido Um conselho E tal Aí a pessoa virou pra mim Lá na terça-feira No Nova Era Quando a gente frequentava lá E a Flora Olha, esse rapaz É que eu conheço ele Se ele tá bem aqui Como dizia Ela já me conhecia Se eu tô bem Ele ia tá melhor que eu Porque ele fez menos Menos coisa errada Do que eu Entendeu? Mas e aí Continua Então acontece o seguinte Você duas vezes seguida Foi tentado com a Com a oração Com você Com a evangelização Com a igreja Com qualquer coisa Eu vejo aí Tô vendo as coisas Entrando de paz Tudo Eu não gosto Depois eu apago Apago toda uma vez Eu não gosto de ver nada mais Então é o seguinte Foi tentar duas vezes E nessa agora A terceira você completou Mas você assumiu Compromissos E compromissos Então Você sabe por quê? Por que que eu tô Perguntando isso? Vamos lá Vem cá Vamos mudar a gente Senta naquela cadeira ali Aí ó Senta nessa cadeira Que é o seguinte Dinho Pera aí Só um minutinho Só pra você entender Por que que eu tô pedindo Uma orientação hoje? Por quê? Porque eu tô numa crise pessoal Entendeu? Ou seja Não Você não tá na crise Você entrou numa crise Você não tá Já tô vendo Você já tá com o problema Que você nunca na vida Você nunca na vida Achava que poderia entrar Mas você entrou nele Entrou ou não? Tá querendo entrar Você não entrou Mas isso aí ó Pelo que eles mostram Existem coisas Que de vidas anteriores Que eles quiseram prejudicar Não achou o ser Agora eles acharam o ser E aí é o problema Que pode seguir mais ainda É quando acha Porque tá preparado É aí que tá um negócio Não Não Preparado não Pera lá É o seguinte Existe uma espiritualidade Uma lei Tem que ser seguida Ninguém burla a lei Ninguém Então é o seguinte Você falou Mas justo comigo Tanta gente Não Você quer ver o ser Você não quer ver os outros Então você foi brigado Você teve muitos compromissos Como todo mundo tem Falei na lei Você falhou numa Numa delas Você falhou Numa delas Aí eles te deram a oportunidade De você voltar Até eu falei Como é que foi Por que foi Você tava Não sei o que aconteceu Eu falei Mas eu esqueci também O que eu falei Tá escrito Mas aí Tá acontecendo agora Tá acontecendo agora É assim O que o senhor Tá percebendo Ah já sei Vocês levaram você Pra um lugar aí Um lugar quieto Você repousar um pouco Pra tirar o trauma Pra tirar um pouco de trauma Tanto que você Olhou o céu assim Viu estrela Você viu bonito E ficou olhando assim Ficou muito satisfeito E parecia Você tá alegre Aí eles vieram Te fazer o propósito Pra você Se você queria voltar Pra continuar Quer dizer Reencarnar outra vez Que eles iam te ajudar Eles iam te ajudar Olha aí Você falou Olha aí Se for pra me ajudar Eu vou Né E na verdade Você nasceu E ficou E veio Como um padre Você veio um padre Nessa época Quer dizer Isso foi uma encarnação Uma sequência da guerra Depois da guerra É sequência da guerra Claro Claro Aí você fez Mas não deu muito certo Não Você andou de coisa Aí você veio outra vez Na outra Que deve ter sido Essa agora Pastor Deve ser o senhor Que foi lá E você veio Pagar com seus filhos Pagar com a filha Pagar com a mulher Pagar com o ABCD Com o que foi O que foi acontecendo Faz parte do programa Ser hoje Então o que você tem que fazer É pensar Que não existe injustiça Não Não Você sabe disso Uma coisa Que eu queria aproveitar Agora Depois você continua Essa sequência Eu não quero Só que o senhor Não desliga Ah tchau Chega Não Dá um tempinho Não Espera um pouquinho Espera É pouco tempo Dez minutinhos Não vai fazer diferença Eu não estou preocupado Com isso Isso não tem nada a ver Mas que tipo De ligação Que eu tenho Que tipo De ligação Que eu tenho Com o pessoal Que atualmente Está alugando A casa ao lado Lá Terreno de macumba Que está lá Que tipo De ligação Que eu tenho Com eles Não Não Qual a ligação Que eu tenho Com eles Não Isso não Tem nada a ver Não Tem nada a ver Eu não vou perguntar Acontece o seguinte Você tem que ficar quieto Você fica na sua Agora mesmo Entre um pessoal Que está mesmo Frente a minha casa Aqui Você não faz ideia Todas as pessoas Que a gente está ligado Quando a gente não tem Jeito de ficar Porque eu não me vejo Perturbado mais Porque houve um período Que era aquela Gritaria Aquelas coisas Que me incomodavam Não me incomoda Nada mais E eu tenho uma profunda Piedade deles Em relação Ao tipo de envolvimento Que eles estão tendo Com a vida Então você fala o seguinte Você entendeu Você faz um agradecimento Olha bem Porque não dá para falar Você faz um agradecimento Por dar oportunidade De perdoar De perdoar De perdoar De perdoar De refazer Recomeçar E pede a força Porque você vai ser Porque você vai ser atentado Mais vezes ainda Você vai ter Se atentado mais vezes Tá bom? Espero que eu tenha Você vai ser atentado mais 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 Você vai ser atentado mais